Você já se perguntou quanto ganha um atleta que conquista uma medalha olímpica? Os esportistas brasileiros recebem 49 mil dólares pelo ouro, 29 mil dólares pela prata e 20 mil dólares pelo bronze. Já os atletas dos Estados Unidos ganham 37 mil e 500 dólares pelo ouro, 22 mil e 500 dólares pela medalha de prata e 15 mil e 500 dólares pelo terceiro lugar. Agora o país que mais paga bem seus medalhistas é Singapura, quem recebe o ouro ganha também a bolada de 737 mil dólares. Pela prata, um esportista da ilha ganha 369 mil dólares e o bronze garante 184 mil dólares ao atleta.